Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a vir conosco às nações da Terra e ver como o Senhor está fazendo, como Deus está preparando a sua igreja, como Deus tem tocado o coração de pastores, de jovens, de crianças para intercederem pela vinda do Senhor. Você virá conosco até estes dois países aqui, Uganda e Quênia, e você verá com uma equipe de sete Gideões, de sete valentes do Senhor, o que Deus está fazendo. Não saia daí, o programa Os Gideões já começou. Ai, que coisa tão gostosa quando a gente prepara uma viagem missionária, quando envia os missionários e que gostoso receber o relatório deles. Que gostoso sentar e ouvir cada um contar a sua experiência, ouvir cada um contar a sua impressão. Eu imagino Jesus com os setenta que ele enviou a cada aldeia, vila de Israel, para dizer o reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou. E então eles voltaram trazendo seus relatórios com tanta alegria. Eu imagino Paulo nas suas viagens missionárias, formando equipes. Paulo viajava com Timóteo, com Silvano, com Pércio, com Tito. Paulo viajava por todo o mundo da sua época, levando a mensagem, formando missionários, ensinando. Isso é maravilhoso. E nós temos alegria de, através do Ministério, 24 horas diante do Senhor, também enviar missionários para levantarem, para despertarem a igreja para a vinda de Jesus. É com muita alegria que recebemos nosso estúdio, o Manuel. Manuel, que alegria ter você aqui, viu? Alegria é minha. Um jovem, disposto. Conta um pouquinho de você, sua igreja, o que você faz, estuda, trabalha. Um pouquinho de você. Eu sou da comunidade cristã da Zona Sul, a mesma igreja que o Jeremias, que o Betinho e que a Raíssa. E eu estou na comunidade desde que começou, tem muitos anos. Então, eu nasci num lar cristão e estou lá desde então. Eu sou biólogo, formei já tem cinco anos. Trabalho em uma empresa de consultoria ambiental, a parte do licenciamento também. E é isso. E como assim você teve esse chamado? O que despertou você quando ouviu falar de uma viagem à África? O que te tocou para você? Como foi esse chamado aí? Como foi que aconteceu saber da viagem e dispor-se a ir? Desde como eu nasci num lar cristão, né? E desde criança, né? Eu já tinha esse chamado e essa convicção no meu coração de missões. Já tive outras oportunidades no Brasil de fazer umas viagens missionárias, mas não transcultural e não para tão longe como Kenia e Uganda, né? E essa foi uma viagem super marcante na minha vida. Foi sensacional. Disposto a voltar? Agora, se puder, e agora? Ah, que coisa. Mas foi muito bom. Meu coração arde por missões. Eu sempre amei missões, né? E eu fiquei sabendo dessa viagem a partir também, igual o Betinho e o Gerê, a gente é discípulo do Pastor Kayser, né? E ele tem acompanhado bastante a gente e ele que falou pra gente a respeito dessa viagem, né? A Tia Suzy também. E desde que eles falaram, eu falei, se Deus quiser que eu vá, eu vou, né? Mas não foi só a minha disposição. Então, eu disse, ó Deus, eu vou. E eu tinha o recurso pra ir, tinha o tempo, né? De férias disposto pra ir, mas eu falei, ó Senhor, se o Senhor não me der uma palavra, eu não vou. E até foi um momento, assim, muito marcante pra mim, porque Deus confirmou através do Deuteronômio 31, versículo 6, 7 e 8, que eu iria, né? E depois dessa palavra, eu falei, não, então eu tenho que ir, né? Então, confirmou na palavra e então eu vou, né? Que coisa linda. Mas não foi tão fácil assim, também não. Nós vemos aqui como que é importante estar afinado com a voz de Deus, como é importante a gente saber que Deus vai à frente. Há muitas pessoas que às vezes pensam, ah, eu quero ir à África, eu quero ir a missões, pensando num passeio, pensando em conhecer. Bom, quem quer conhecer, quem quer passear, vai nos grupos, vai conhecer, vai com guia, mas missões é algo realmente que nós vamos vendo, assim, passo a passo, sendo confirmado por Deus. Na história de Gideão, por exemplo, nós vemos que ele pede muitos sinais e vocês tiveram uma experiência de confirmação. Conte pra gente essa experiência, Manuel. Foi incrível, assim, porque desde o começo da viagem, há três meses antes da viagem, né? Eu acho que a partir de março ou abril, não sei direito, Deus sempre já tinha falado comigo a respeito de Gideão. Apesar de a gente estar indo junto com o Ministério de Gideões, né? Deus já estava me incomodando muito, eu já estava estudando sobre o livro de Gideões, sobre o livro de Juízes, a história de Gideão, né? E como Gideão, né? Antes dele receber a vitória, foi muito difícil. Foi um momento de dúvida, um momento de separação daqueles que iriam, daqueles que iriam voltar pra casa. Um momento deles irem até a batalha, né? Com o cântaro, a trombeta e a tocha. Mas, quando eles deram o primeiro passo, né? Pra ir pra batalha, quem deu a vitória foi o Senhor. E a gente testemunhou isso lá nesses países, nessa viagem. Como que antes da viagem, como que foi difícil, tanto de tribulação, tanto de questionamento, dúvida e várias coisas, né? Que foram realmente muito difíceis. Mas, assim que a gente pisou lá, assim que a gente começou a nossa viagem, foi impressionante o tanto que o Senhor nos deu a vitória mesmo. E só, não tem nada que eu fale assim, não, foi eu, foi. Porque, realmente, foi pela graça, completamente. E um dos pontos difíceis foi exatamente, a Suzy ia, eu ia também e o pastor Carlos, ele ia. Então, pra esses jovens da comunidade Zona Sul, estavam bem felizes, vamos com o pastor Kaiser, vamos com a tia Suzy. Mas, aconteceu da Suzy ter uma queda na sua, na enfermidade e ficou limitada. O médico não liberou pra ela ir fazendo tratamento com radioterapia, com quimioterapia. E nem isso abalou vocês, né? Vocês entraram em oração por ela, mas vamos, vamos. E ela ali, mesmo sentindo mal, mesmo nas dificuldades dela, estava ali com a turma ensinando, não é, Manoel? Isso mesmo. Foi muito importante. E eu testemunhei isso mesmo, porque a gente vê que a capacidade não é nossa, né? Por mais que a gente tenha pessoas como exemplo, né? Eu sei que a senhora, a tia Suzy, o pastor Kaiser, ele tem muitas experiências, né? A gente não tem essa experiência, mas quem realmente usa é o Senhor, né? E foi incrível, assim, tanto que a gente sentiu usado e como vocês também estavam lá conosco. A gente viu tanto que foi importante esse momento, de tantas pessoas nos ajudaram financeiramente, ou de oração, e como todas essas pessoas, a gente viu que realmente estavam lá com a gente. Então, a gente não estava sozinha. E a Suzy estava lá com a gente também. Vocês estavam com a gente lá. Como é importante ouvirmos isso. Como é importante saber que a igreja não caminha sozinha. Como é importante saber que o irmão ajuda o outro irmão e nós vamos juntos. Como é importante a unidade do corpo de Cristo. Ah, mas eu sei que você está com muita vontade de ver um pouquinho mais desta viagem sob a perspectiva do Manuel. Então, nós vamos ver um pouquinho de Uganda, de Quênia, principalmente do Quênia. O Manuel esteve junto com o pastor Alex, dando curso. Aprendendo a orar com a Bíblia, dando a palavra e sendo tradutor para o pastor Alex. Vamos ver um pouquinho? Confira nestas imagens Quênia e Uganda, em missões 24 horas. Assista conosco. O Quênia é um país da África que enfrenta sérios problemas com a pobreza. Fome, desnutrição, pessoas necessitadas de tudo, inclusive de Deus. Já a culinária é tão rica quanto o folclore. Ao norte do país, a caça é muito praticada, tendo uma alimentação rica em carne. Já ao sul, a castanha de caju serve como base para vários alimentos. Em grandes cidades, come-se de acordo com o dinheiro que possui. Foi exatamente isso que o missionário Manuel Loureiro viveu de perto. Ele esteve no Quênia com uma equipe de sete pessoas e comeu o que eles comiam. Ainda que bem diferente da cultura brasileira, o missionário não olhou para os detalhes, pois o objetivo de estar ali era bem maior. Junto aos outros missionários, ele deu o curso AOB, aprendendo a orar a Bíblia. Mas é claro, ele teve um treinamento antes. Pastor Kaiser fez questão de prepará-lo. Os africanos aproveitaram todos os momentos. As ministrações mexeram com o coração de cada um que participou do curso. Depois de aprenderem tudo, chegou o momento da formatura. A alegria dos cultos era contagiante. A reunião durava o período da manhã e tarde. Oração e adoração o dia inteiro. Mesmo os mais pobres faziam questão de doar o pouco que tinham. Dias de muito aprendizado, não só para os africanos, mas também para a equipe. Muitas bênçãos e missão cumprida. Ah, como é lindo poder contemplar essas cenas de países tão distantes. Mas quando os nossos corações estão ligados, ligados pela oração, ligados pelo Espírito Santo, ligados pelo amor, ligados pela igreja, ligados por um chamado, como é gostoso a gente sentir que em qualquer parte do mundo a igreja é a mesma. Seja a igreja que você frequenta e no seu bairro, seja a igreja lá no Rio Grande do Sul, lá nos lugares mais distantes da sua casa no Brasil ou nas nações. É o povo de Deus, é a mesma alegria. E nós estamos conversando aqui com o Manuel sobre a sua impressão, sobre o trabalho feito nessas nações. Manuel, você ficou junto com o pastor Alex, e você foi tradutor dele e também ministrou a palavra. Mas você me contou que, antes da nossa gravação aqui, você me contou que você gosta de tudo muito certinho, e você não teve tudo muito certinho. Como que foi essa experiência, chegar lá e pregar e ministrar? Conte um pouquinho pra gente. Foi bem interessante, porque desde o começo da viagem eu ia ficar com jovens, né? E o pastor Kaiser ia dar o curso do AOB, que é o aprendendo a orar com a Bíblia, né? E ele ficava responsável pelos pastores. E nisso, duas semanas antes da viagem, ele não pôde ir. Ele falou, ó, Manuel, agora você que vai ficar responsável pelo curso, você que vai dar o curso. E nisso eu falei, nossa, não tenho tempo de preparar, porque realmente eu gosto de estudar bastante e me dedicar bastante. E eu não tinha tempo hábil o suficiente, né? Eu achando, né? Mais de 100 PowerPoints. São 111 slides no PowerPoints. E aí eu comecei a traduzir e estudar o curso, né? Mas como foi a correria demais na última semana, nem deu tempo suficiente pra estudar. E foi interessante, porque toda vez que eu começava a estudar, aí eu cheguei, nós chegamos em Uganda, né? Inclusive eu até comecei, um dia eu sentei lá, não, agora eu vou estudar. Aí a gente estava esperando o pastor por chegar no aeroporto. Eu liguei o computador, comecei a estudar, e nisso chegou uma mulher pra conversar comigo. E ela perguntou do curso, do que eu estava fazendo. Eu falei do ministério pra ela, falei um pouco de Jesus. E ela era cristã, inclusive ela era pastor, ela era pastora, né? E esposa de um grande pastor lá de Uganda. Inclusive a gente teve um momento de oração lá que foi muito interessante. E aí eu já, tenso, já... Eu já vi que o Espírito Santo já estava no controle de tudo. E eu sempre querendo estudar, né? E me dedicar a estudar o curso mesmo, né? E nisso foi interessante também, porque teve um momento no avião, de Joanesburgo, de São Paulo pra Joanesburgo, que eu estava com um laptop, né? E o laptop, ele não estava carregando na bateria. Só quando na tomada que ele carregava, né? E nisso, eu não sabia. Eu descobri isso no avião. Na hora que eu liguei, antes, né? Do avião eu liguei, ele desligou. E não estava carregando. Aí na hora que eu cheguei no avião, falei assim, ó Deus, eu tenho que estudar esse curso. E o PowerPoint estava dentro do computador, né? Na hora que eu liguei o computador, sem tomada, sem nada, ele estava aparecendo assim, a mensagem. Bateria extremamente fraca, 0%. Então assim, o computador vai desligar. Ah, vou tentar abrir o PowerPoint. Eu abri o PowerPoint. Aí eu comecei a ler, comecei a ler. Passou umas quatro horas e o computador não desligava. Aí eu falei assim, o que é isso, Deus? Eu estou... E assim, me surpreendeu, assim, o cuidado de Deus comigo. Porque ele sabe o tanto que eu sou, que eu gosto, né? De me preparar e tal. E ele me deu essa oportunidade de ter essa experiência com ele. E foi tão legal porque o computador não desligou. Eu fiquei com sono e falei, ó Deus, agora eu vou dormir. E eu que tive que desligar o computador. Então foi um momento muito legal pra mim. Uma prova de que Deus estava no controle. Deus está totalmente no controle. E assim, quando eu comecei a dar o curso, né? Foi muito interessante porque eu estava com certo receio, com medo, assim, do que eu ia falar. Porque era para pastores na África. E falando inglês, né? E o meu inglês não é dos melhores, assim, né? Mas eu sempre tinha essa palavra de Jeremias, que Deus colocaria as palavras na minha boca, né? E eu estava nessa confiança. Inclusive, até orei com Jeremias. Toda vez a gente orava, com o pastor Alex, com o Betinho. Toda vez que a gente ia fazer alguma coisa, ou ia dar a palavra, a gente orava antes, né? E foi muito interessante porque quando eu comecei a dar o curso, foi impressionante o tanto que fluiu, tanto no inglês, como na palavra. E, assim, foi incrível o cuidado de Deus comigo. E ele me surpreendeu de... muito. Muitas vezes a gente abre a boca e flui a palavra de Deus, e a gente aprende com o que está falando. Exatamente. Como isso, né? E vinha versículo na minha cabeça. Inclusive, teve um dia que até Deus me acordou de manhã com uma palavra diferente do que estava no curso. Então, assim, eu estava disposto ali, eu só obedecer o que Deus ia me falar. E eu saí um pouco do curso, e foi muito bom também. E Deus estava no controle de todas as coisas. Ele sabia o que Ele estava fazendo. E aquela experiência que você me contou dos 7, 7, 7? Como foi isso? Isso foi incrível também. Igual eu havia falado, a gente sempre já estava queimando nosso coração em relação à vida de Gideão. E assim que a gente chegou em Uganda, a gente saiu de Uganda e foi até a cidade do Pastor Paul, até a casa dele. E era longe, era um caminho longo de van, de carro que a gente fez durante a noite. E foi muito interessante porque, nesse dia, o Betinho chegou do nada, né? Coincidência, né? Ele chegou e falou assim, ó, Manel, pensa num número. Aí eu falei, 7. Aí o Jere falou assim, ué, pensei nesse mesmo número. Aí eu falei, ué, então abra a Bíblia aí. No sétimo livro da Bíblia, no capítulo 7, no versículo 7. Nem sei por que eu falei isso, não, mas foi isso que aconteceu. E aí eu queria até ler essa passagem, porque realmente testificou o que Deus estava falando com a gente desde o começo. Que é, ele fala assim, o sétimo livro é Juízes, capítulo 7, versículo 7, que fala assim, E disse o Senhor a Gideão, com estes trezentos homens que lamberam as águas, vos livrarei, e darei os midianitas na tua mão. Portanto, todos os demais se retirem cada um ao seu lugar. Então, testificando de que realmente a gente ali era os trezentos, que Deus estaria nos dando a vitória naquele tempo. Que coisa linda, maravilhoso. Nós podemos ver que quando nós dizemos, Senhor, eis-me aqui, o Senhor chama e Ele se encarrega de tudo. E Ele nos convence, Ele nos confirma, e Ele nos dá o seu Espírito Santo. Experiências tão lindas assim, que o Manuel teve, é muito gostoso, nós vemos Deus agindo. Manuel, e você esteve lá falando com os pastores, e o que você achou, sua impressão de Uganda, de Quênia, como foi isso aí? O que você achou da igreja ali? Estavam prontos para abrir as torres? Estavam sim, bastante. Eles estavam bem ansiosos para nos receber, muito felizes de nos receber. Eles estavam... O pastor Pouco falou que não conseguia nem dormir, o pastor Johanna também, da ansiedade de nos receber. E assim, quando o pastor Johanna disse que a gente talvez não iria, teve essa possibilidade antes, por causa da perseguição, ele ficou bem abatido, e a gente creu que a gente iria. E assim, foi impressionante, o tanto que Deus tomou o controle e fez... surpreendeu as nossas expectativas. Fluiu, né? Fluiu, e todos os pastores gostaram demais, as crianças, os jovens, as mulheres. E assim, foi uma viagem sensacional. Teve até um dia que eu ia... Eu gosto, como eu falei, eu gosto de me preparar para pregar, para fazer alguma coisa. E eu estava só... No dia, o pastor Alex já tinha pregado, né? E eu estava sentado, descansando, né? E nisso, o pastor... Durante o culto, o pastor Paul chegou e falou assim, Ah, Manoel, no meio da igreja, agora você vai pregar durante 30 minutos. Aí eu falei assim, como? Não preparei nada. E aí eu fui, e assim, tanto que Deus me usou, tanto que Deus usou toda a equipe. E eu vi que realmente foi uma obra de Deus mesmo, e estava no coração de Deus essa viagem. Amém! Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.